Olá pessoal, hoje esse vídeo é sobre coisas misteriosas que acontecem. E aconteceram já uns três casos sobre músicas, que cantores antes de morrer escreveram músicas que têm muita ligação, sabe? Como se estivesse se pressentindo. E a última que aconteceu foi a com o Chorão, que ele fez a música Não Existem Distâncias para o Meu Novo Mundo. E a na letra diz assim, fiz essa canção para dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Como se o silêncio dissesse tudo, um sentimento bom que me leva para outro mundo A vontade de te ver já é maior que tudo. Não Existem Distâncias no Meu Novo Mundo. Fiz essa canção para dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Tipo uma foto com um sorriso inocente. Mas a vida tinha um plano e separou a gente. Que falaram que ele dedicou essa música para o pai dele, que ele estava sentindo muita falta do pai dele, né? Que ele tinha partido. E uma outra coisa também que aconteceu foi com o Paralamas do Sucesso. Na época, eles estavam prestes a lançar um CD quando o Herbert Viana sofreu um acidente de helicóptero e a esposa dele não resistiu. Bem, muita gente disse que o CD tinha várias letras das músicas que previu que ia acontecer. Outro caso foi com os Raimundos, quando eles gravaram a música Há 20 e Poucos Anos, do Fabio Júnior. A música falava de mudanças e tal. E logo em seguida, o Rodolfo saiu da banda. E depois disso ele saiu e ele disse que a letra da música dizia realmente o que ele estava pensando. Tem também a música do Charlie Brown Jr., que foi Céu Azul. A música fala sobre reconciliação, amizade. Perdão. E logo depois os caras se reconciliaram de uma briga que separou a banda, anos antes. Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas E a mais impressionante de todas Essa daí foi, sei lá, a mais sinistra de todas Que foi com Claudinho Bochecha, com aquela música Fico sem você Fico sem você Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Gente, ele cantou essa música Tava vivo ainda Essa daí foi a mais sinistra de todas Então é isso aí, gente Um beijo Tchau, tchau Curtam, compartilhem E deixem seu like E deixem seu like E deixem seu like